Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Aglê e no vídeo de hoje vamos reagir a mais um vídeo aqui do... Cadê aqui? O canal é... Unusual Vídeos, né? Que é o Unusual Memes. Então bora reagir a esse vídeo, gente. Bora lá. Memes completion. Catinho, olha aqui. Ah, ah, catinho, pô. Uma comida, uma comida. Ai, não, meu Deus. Ah, não. Olha a merda, olha a merda. Olha o dog. Ai, então... Caraca, dog, maldade. Maldoso, maldade. Não, dog ruim. Coitado do cara, dog. Poxa, doguinho. Ah, isso não. Ai, 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 ai. Ai gente, tu ganhou. Ai, queria arrumar. Que susto, pô. Eita, coitado do véio. Eita, meu Deus do céu. O que é isso, véio? Então... Ah... Pô, caraca. Ah, tudo mais bem, vem. Caraca. 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 Gente, eu tenho que ficar muito prestando atenção, cara. Esse vídeo, assim, ó. É assim, caraca, véio. Quê? Não tá nem pra ressuscitar. Gente. Ah, só nós... Ah, aquele bagulho que já dá. Caraca. Eita, eu tenho que ficar muito prestando atenção. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah... Ah, meu Deus. Caraca. O que? O que é isso, gente? O que é isso aqui? Eu não entendi. O que é isso? É uma faca. O que é isso? Uma faca na manivela? Bagulho aqui. Nossa, que maravilha. Meu Deus. Nossa, que maravilha. Um gatinho. Meu Deus. O que é isso, cara? Olha o obstáculo aí. Calanca, velho. O que aconteceu aqui, meu Deus? O que é isso? Calma. O que é isso aqui? Calma. Eu tenho que... Porra. Porra, eu não sei. O que é isso? Você sabe por que eu tirou você? Você está indo 60 mils sobre o mesmo tempo. Ele começa a rir. Ei, o que aconteceu? O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu, cara. Que desastre. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou salvar você. O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus do céu. Olha. Pega. Ah, não. Pegou. Mano, pegou. Eu pensei que ia pegar, cara. Dê-me um clube. Ué? Eita. Pega. Nejando. Pega. 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 Eu parecei, cara. Pega. Me a perda, cara! Pega. Eu não quero, cara. Sim. Não quero, cara. Pega. 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 Nós temos 5 centímetros. 5 centímetros. Eu não tem ninguém de que sentir! A minha perda, para ela. Caramba! O que é isso cara? O que é isso? O que é isso cara? Gente... Caramba! Isso foi demais! Caramba! Carregues! Carregues! Eu sou um rei! O Lord! Gente, eu dei... Ih! O que é isso cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um troupo! Aquela é aquela... É um negócio de... De água, né? Que é jato, né? Caramba! O piso fica assim? Isso gente! Ai gente, pô! Que susto, porra! Vamos lá! Porra! Cara, meu amor ficou levando um susto, cara! Esse é um... é um... Ah! É um pouquinho da Índia, cara! É um pouquinho da Índia, cara! É um pouquinho da Índia, cara! Ah, eu não vou subir! Ah, eu não vou subir! Ah, sim! O que é isso? Você quer um carro? Você quer um carro? Você quer um carro? Um carro para ninguém! O que o que eu acho que eu sou, Ritch? Ah, eu não vou subir! Ah, eu não vou subir de pouco! Ah tá, eu não vou subir. Ahâ, tá, tu! Ah, eu não vou subir de pouco, cara! Ah! Cê é rimeão, cara! Ahn... HAPPY BIRTHDAYS TO YOU Nossa que animação, meu Deus do que animação hein Pô, que isso queridos? Ansa o aniversário lá fora, pô pessoal Pô, aí queridos, que eu me vejo Tá todo animado, é Aí ó Ah, fiu Calma Ai, ferrou, perdeu o skate Perdeu Caraca Já dá Isso, gente Isso, meu Deus do céu Calma Calma, calma aí Calma aí, calma aí queridos, calma, calma, calma Toma Separa, separa, separa Ai Tá de sacanagem né, tá de sacanagem Deu gelo pra mim, pô, que isso Pô, tá de sacanagem É tão bonitinha, valeu, é beluga né Olha, essa aqui ser mole Será que isso aqui é mole? Sim, isso aqui Dele, essa ser mole assim ó Ah, pô, tá de sacanagem Pô Ai, quer fazer Quer fazer videozinho pra internet aí ó Ai O que é isso? O que é isso? Ah, ah, não entendi O que é? O que é? Entendi Pô Ele Pô Se fala É É Ha Nique Fime O que? Fime 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 what the f*** o que é o hamster eu entendi isso eu entendi isso O que é isso, cara? Que bocado é essa, meu Deus do céu, cara. Que isso, cara? Exagero, cara. Ah, gatinho. Você é meu amiguinho. Fui com carinho aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Acabou, acabou. Acabou o vídeo. Ai, meu Deus. Cara, é muito legal. De maneira. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Assista os outros vídeos também. Aqui no canal. Comenta aqui embaixo, gente. Por favor, comenta aqui embaixo. O que vocês querem que eu reaja. Que vídeo vocês querem que eu reaja. Porque eu tô aqui pesquisando sozinha. Estou sozinha tentando fazer react aqui pra vocês. Então, vocês vão me ajudar muito. Vocês comentarem aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, tá bom? E até a próxima, gente. Até a próxima. Beijinhos. Ah, eu falei pra deixar o like? Deixa o like. Deixa o like, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal, tá bom? Beijinhos. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.